Uhul, 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 um-dum-dum-dum-dum-dum-tira-um-dum Eu não sei se vem de Deus do céu ficar azul Ou virá dos olhos teus essa cor que azulejo dia Se acaso anoitecer E o céu perder o azul Entre o mar e o entardecer Alga marinha vá na mares E a buscar ali um cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate finca pé a sangue de rei Até o sol nascer amarelinho Queimando o mansinho cedinho Cedinho, cedinho Corre e vai dizer pro meu benzinho Dizer assim o amor é azulzinho Até o sol nascer amarelinho Queimando o mansinho cedinho Cedinho, cedinho Corre e vai dizer pro meu benzinho Dizer assim o amor é azulzinho Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul Ou virar dos olhos teus Essa cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer E o céu perder o azul Entre o mar e o entardecer Alga marinha vá na mares E a buscar ali um cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate finca pé a sangue de rei Até o sol nascer amarelinho Queimando o mansinho cedinho Cedinho, cedinho Corre e vai dizer pro meu benzinho Dizer assim o amor é azulzinho Até o sol nascer amarelinho Queimando o mansinho cedinho Cedinho, cedinho Corre e vai dizer pro meu benzinho Dizer assim o amor é azulzinho Cedinho Diz Diz Cedinho Tchau, tchau.